Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Maria Serqueira, estou bem na graça de Deus, mas também estou bem estressada. Olha gente, meninas, vocês que me pediram aí para mostrar a obra, eu estou mostrando. Depois da decepção que eu tive, estou mostrando agora para vocês o andamento. Olha gente, depois de já estar a metade da casa em madeirada, descobrimos que tinha ficado baixo, gente. Olha, não tinha feito radier de ferro, não pode, pelo amor de Deus, eu me estressei bastante. Gente, chorei, fiquei nervosa e aí colocamos mais duas pessoas para tirar toda aquela madeira, gente. Pensa que prejuízo, além do prejuízo de pagar. E eu tive que entrar aí para ajudar, ajudar na cobertura. Começou aí a cobertura, depois de colocar aí a coluna, suspender mais três fiadas de blocos para a casa ficar na altura ideal. Então, eu botei a mão na massa, gente, com tanta pressa que eu estava. Tinha pedido mais um prazo e coloquei a mão na massa, olha. Já toda cobertinha, na altura que eu gosto. Porque imagina, gente, aí onde vocês estão vendo esse radier, era que estava a altura da casa, gente. Muito baixa, muito baixa. Então, foram mais três fiadas de bloco aí para dar a altura ideal. Imagina, estava horrível, eu não gosto. Fiquei triste, chorei, me descabelei. E aí, gente, agora está tudo certo, ó. Já está coberto, é uma sala, o quarto. E aqui, gente, o desastre. Olha para minhas plantas. Já foram todas trazidas para cá. Olha o estado. Em um dia só de sol. Eu não tive tempo, eu tive que ir ao banco nesse dia. Tive que sair para comprar material. Tive que ajudar, gente. E elas ficaram aí, torraram. Olha que desastre. Meu genro, meu esposo e minha filha, todo mundo aqui, jogaram as bichinhas aí, gente. Eu nem estou me estressando com isso, senão eu fico louca. Olha só para isso aí, gente. Olha para as amia cuca. Imagina aí, gente. Então, é muito quente, gente. Aqui em cima da laje, muito quente mesmo. Olha para isso aqui, olha. Olha a costela de Adão. Porque não há sombra. Então, eu já vou providenciar sombrites. E vou ver o que fazer com ela. Está tudo muito bagunçado, tá? Jogaram tudo aqui. Eu dependia deles, de homens. Eles foram jogando, jogando, pegando as plantas e jogando. Por mais que eu pedisse cuidado, sabe? Não há sensibilidade. Algumas que pegam sombra ficaram ótimas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aquele alfinete lindo e maravilhoso do Jardim de Inverno. Olha o estado. Fizemos essa cobertura para os cachorros e ele veio. E o Denis tratou de dar um trato nele aí, ó. Cavando aí, olha. Olha só, gente, como ele está. Nem parece. Mas, se sofrer, é pior. Olha, olha o do pneu. Sol pleno da tarde, torrou. Se sofrer, é pior, gente. É melhor confiar em Deus. Tocar a bola para frente. Elas vão ser restauradas. Hoje eu dei uma bela molhada. Teve dois dias de chuvas fortes. Deus só esperou eu cobrir a casa, gente. Porque precisava de chuva. Mas eu dizia, se chover em cima dessa laje, acaba com o reboco de gesso na laje embaixo. Muita infiltração. E ainda houve alguma infiltração em lugares que não tem a casa. Mas aí, gente, vai ficar tudo bem. Vou atualizar para vocês. E que o nosso Deus seja lavado por... E que o nosso Deus seja lavado por... E o nosso Deus seja levado por...